o jogo pessoal além do verso predador e mais a tradução em ptbr para português do brasil pessoal e vamos lá para o tutorial primeira coisa que vocês vão fazer é baixar a pasta do vídeo de tradução separadamente vocês vão baixar a pasta aqui via tom que você vai abrir a pasta pessoal e vai precisar da multidão em rar para extrair a ilha pessoal mas no meu caso eu tenho o windows 10 eu não vou precisar só basta dar dois cliques vou montar e se tiver o windows 8 eu vou dar dois cliques então vou ter direito e montar e depois pessoal que você montar vou ter todos esses arquivos aqui diretriz reddivo tablas aqui vocês vão ouvir um setup aqui vou executar ele como administrador deixe em inglês dá um ok pessoal vai precisar aqui para mim porque eu já tenho instalado o jogo pessoal mas eu não vou remover não o resto vai ser super fácil só basta você avançar avançar escolher o diretório e marcar a caixa criar um ícone na área de trabalho aí depois se instala pessoal não é como instalação normalzinha não precisa de nada só escolha o diretório e avançar e pronto pessoal e seu jogo está instalado mas depois de ser instalado o jogo não vai precisar de crack em nada agora nós vamos traduzir o jogo vou deixar a tradução não é desse que eu sei do vídeo que vocês baixarem pessoal vou executar ela como administrador pessoal se abriu a tradução segundo dá um próximo dá um próximo próximo aqui diretor você vai instalar a tradução pessoal não vai precisar para você 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 não vai precisar para o diretor do jogo você dá um ok vai até ele botão vai no botão de instalação manual mas depois que você apertar manual você vou nisso também aqui sempre eu dou uma história cheia de PCI de Alivez Predador pessoal precisa ser uma parte pronta não precisa mais de nada viu é pronto mas depois que você escolher apertar na parte pronto aí vocês percam instalar ou então você vai reconhecer automaticamente instala também mas depois que você instalar eu não vou instalar porque já tem a instalação pessoal eu instalei já agora pessoal pronto esse jogo já está instalado normalmente aí e valeu até a próxima tchau tchau pronto pessoal depois que você instalar a tradução aí vai criar aí no ícone aqui vocês vão dar botão direito nele pessoal eu vou ver nas propriedades compatibilidade e marca o que eu fizer com esse programa como administrador eu vou aplicar e dar ok pronto pessoal agora que você está abrindo o jogo vai estar funcionando nenhum tipo de erro e valeu pessoal esse jogo também funciona com o controle de prestígio 2 basta você conectar aí a moa com o moa do 3 e c e c e e vá lá e mudando o controle lá para a controla do estilo e pronto pessoal pode jogar ser divertido já traduzido e vamos lá pessoal bater os presentes inscritos e se inscreva no canal e já deixa o que eu ligar aqui valeu até a próxima tchau tchau tchau